Este é o segundo ano em que Dom Theodoro participa do Ciro. Dom Theodoro, agora esse ano, com a experiência do ano passado, já um pouco de conhecimento, o que o senhor tem a dizer dessa grande festa? Quanto mais, melhor. Muita emoção, muita alegria, muita felicidade no meu coração, e sobretudo de ver tanta gente emocionada e testemunhando uma fé muito grande. Fé em Deus, devoção à Nossa Senhora, e expressa de muitas maneiras. Braços abertos, mãos levantadas, de joelhos, mãos unidas, de muitas formas. Realmente o nosso Deus é maravilhoso. Nossa Senhora é extraordinária. Eu acho que o Ciro é irresistível, definitivamente. Estou muito feliz. Deus abençoe esse povo maravilhoso. Obrigado de coração a todos, pelo dom da fé, e pelo testemunho da fé que é demonstrado aqui, durante o Ciro de Nazaré. No ano da fé, isso nos edifica a todos. E eu peço ao Senhor que continue aumentando a nossa fé, para testemunhar o mundo que vale a pena acreditar. Feliz Círio para todos. Muito obrigada, Dom Theodoro. É a Rede Nazaré de televisão no Círio 2012. Círio de Nazaré, um rio de esperança, amor e fé.